bom pessoal hoje eu vou mostrar rapidamente aqui como eu montei o testador de foto acoplador eu aproveitei um carcaça de um mouse que eu tinha velho aqui ó cortei a parte da frente da plaquinha usei a parte da frente que são os botões tá vendo para fazer o botão de toque e o led também e aqui está a bateria de um celular antigo que eu retirei bateria e o esquema esse aqui ó o esquema é esse e tem um testador de foto acoplador esse esquema que inclusive foi disponibilizado no outro canal do valdemar o demo info ele disponibilizou lá para fazer se esse esqueminha para montar o foto acoplador aí eu já aproveitei já montei ele num local já como o mouse eu vou dar uma pausa aqui e vou mostrar para vocês como é que ficou ele totalmente montado e fazendo o teste só um minutinho que nós vamos fazer esse teste juntos aqui ok pessoal vamos aos testes eu tenho que alguns foto acopladores tem quatro aqui aqui eu já coloquei um aqui ó aqui nessa parte de cima é o pino número um dele onde tem a bolinha então olha só tá funcionando ó ó e vamos trocar vou colocar outro é um desses aqui tá com defeito eu já sei pelos testes vamos ver se é esse ó ó ó e não acendeu ó e ele tá aqui ó ó e não acendeu esse aqui tá com defeito aqui ó ó ó ó e deixa separado vamos ao outro ó ó ó ó ó funcionando normalmente e vamos colocar o outro Fixado Ó Ok Então três fotoacopladores bons E um com defeito Vamos colocar ele novamente aqui, ó Ó Não acendeu, ó Com defeito Certinho? Então esse era o O meu vídeo do momento Com Esse pequeno projeto aqui Que eu montei no mouse Dá pra gente saber, é lógico Retirando o fotoacoplador Do circuito E fazendo o teste direto aqui Aí nós vamos saber se ele está Ou não está com problema Ó Então o vídeo Fica por aqui Espero que tenha ajudado Alguém aí Com esse Esse teste de fotoacoplador Bem Prático Podemos dizer assim, né? É só colocar o fotoacoplador e Apertar o botão Do ponteiro do mouse É isso aí Falou, até mais Tchau 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 Tchau